Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, que está aqui, bem a nossa frente, vamos atravessar toda a obra por aqui, vou passar aqui por cima, daqui de cima a gente percebe um pouco mais os avanços aqui na parte interna da Arena, a parte estrutural vai ficar pronta muito rápido, eu acredito, estamos chegando quase no fim do ano, acho que até o fim do ano, toda essa parte estrutural aqui vai ficar pronta, e aí vai faltar uma parte de acabamento, vamos começar a tratar as questões do gramado também, resta saber como que a gente vai fazer para filmar um pouco mais esse trabalho por aqui também, não sei se vai ser possível, com a parte externa pronta e a não permissão na geração das imagens, provavelmente a gente perca aí as maneiras de fazer essa geração de notícias, tomara que não né, vamos ver se a gente consegue uma curta até o final aí da obra, a gente acompanha tanta gente gerando conteúdo aí, essa semana por exemplo, o Cartolouco esteve aqui ó, na parte interna da obra, nem vou atleticando né, de vez em quando vou fazer piada com o galo ainda, e tem um livre acesso aí né, mas vamos continuando fazendo, continuar fazendo nosso trabalho, e tem, opa, olha o drone balançando aqui com o vento, a câmera vai estabilizar de novo, vou esperar aqui agora, vamos retornar, quando a gente está voando de lado, é mais difícil essa estabilização né, então, ele sofre um pouquinho mais, o vento está realmente muito forte, os alertas de vento forte surgem aqui, o tempo todo na tela, mas normalmente, ele impacta mais a questão aqui da imagem para vocês né, de vez em quando a câmera dá uma desarmada aqui, e volta na ativa, em relação ao voo então, não muda nada para a gente não, chegando mais uma peça da cobertura, por aqui ó, dá para perceber aqui um pouco, do vento ó, balançando a peça por lá ó, em alguns locais do estádio, ali no cantinho, onde antes com abertura tinha um corredor de vento por lá, a gente percebia as estruturas balançando, hoje não mais, porque já estão todas travadas por aqui, já fiz alguns vídeos, se o pessoal se lembra aí, cheguei a fazer alguns vídeos aqui, mostrando essas barras horizontais aqui, balançando bastante, principalmente nesse cantinho, porque naquela época, tinha um vão aqui nas arquibancadas ainda né, então, o vento, ele se afunilava, vindo das duas arquibancadas ali, e era o único local que ele tinha para passar, era aquele cantinho lá, a peça vai balançando por aqui também ó, mais um dos travamentos, laterais, da cobertura, por aqui o pessoal vai chegando, com a peça ali no local, eu não estou tão próximo, eu estou bem longe dessa operação, mas dá para chegar um pouquinho mais perto também pessoal, aproveitar aqui o recado, e falar que estou vendendo um dos meus drones, tem dois idênticos aqui, que eu faço as imagens, um fica de backup né, eu também faço geração de imagens em outros locais, de vez em quando aparece alguma coisa, agora um pouco menos por causa da pandemia né, mas, aparece de vez em quando ainda, se você quiser um drone assim como esse, que a gente está realizando as imagens aqui ó, entre em contato comigo no WhatsApp, que está aí no começo dos vídeos, eu dou preferência para o pessoal que esteja aí na região metropolitana, para pegar em mãos, e eu posso até fazer um treinamento, caso você tenha interesse também, manda um treinamento, o dia que você buscar, eu te dou um treinamento aqui gratuito, para você operar a máquina, olha lá, a peça vai chegando ali no topo da treliça, dá para ver as furações por ali, vou chegar um pouquinho mais perto, aqui pelas costas aqui dos operários, eles não percebem a nossa presença, e caso, é um drone pequeno e silencioso né, a grande maioria das vezes, o pessoal nem vê que a gente está por aqui, fazendo as imagens, e é o mais interessante mesmo, porque, não queremos desviar na atenção da operação, dá para ver ali que estão passando a espina agora, o vento vai balançando a gente aqui ó, eu vou controlando a câmera para não ficar tão balançante para vocês aí também, quando a gente fecha mais no zoom é mais perceptível, que o drone está balançando, lutando contra o vento, por aqui e, nessas condições, ela acaba consumindo mais bateria né, ele tem que ficar ali, o tempo inteiro, lutando para manter a posição e, acaba consumindo um pouco mais ó, uma daquelas travessas mais, com diâmetro maior, vão sendo colocadas aqui, nesse momento, estou vendo a peça subindo por lá, ainda no outro lado, mas, não parece ser nada de importante não, vamos ver lá ó, é, nem nada por lá não, vamos voltar aqui, parece que ali já está, pelo menos, um dos furos, colocados né, quando coloca um parafuso, já fica mais tranquilo, a peça dali não sai, talha, depois é ir para a outra posição, e chegar com a peça certinha no lugar, algumas vezes acompanhamos, por exemplo, a colocação, a utilização de uma talha né, com aquela catraca, eles vão puxando a peça ali na marra, para chegar até o ponto né, em uma das lives, por exemplo, acho que foi com o pessoal, da Codeme, do Fado Leão, acho, aqui, tem diferenças nas peças, até nos dias mais quentes e mais frios, as peças dilatam né, ali dependendo do dia, por isso que as vezes, é preciso uma, um ajuste, um ajuste maior, então ó, desses travamentos aqui ó, vão ficar faltando apenas dois, esse aqui do lado, e o outro um pouco mais a frente, e aí teremos todos os travamentos aqui do, prédio 8 colocados, ah não, está faltando ali também ó, eles devem colocar todos esses primeiros, e depois avançar, porque realmente, está muito estranho, a gente ter aquele tanto de peças lá no chão, montadinhas, e não instaladas, ocupando aquele espaço todo lá na área, central, da obra né, a parte onde será o campo, a gente está doido para limpar aquilo lá de uma vez, tudo ser instalado, e a gente comece a acompanhar também, os trabalhos sendo realizados, mais na parte do campo, eu vou dar uma ré por aqui, e por aqui eu vou finalizar, mais um, dos vídeos de hoje, se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem, e se inscrevam, em nosso canal, é muito importante, para a gente continuar, gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano, para atleticano, um grande abraço, e até, o próximo voo. o próximo voo.